Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, eu acho que faculdade, faculdade, eu tenho de arquitetura. Eu tenho faculdade de arquitetura e urbanismo, mas é claro que isso não tem nenhuma relevância nas coisas de Deus. Ela tem nas coisas dos homens, importante, profissão e tudo mais. Fora isso, eu fiz também um curso por correspondência do Instituto Universal Brasileiro, que eu encontrei num gibi quando eu estava no ginásio. Aí eu me inscrevi num curso de correspondência de desenho artístico. Então eu também fiz um curso de desenho artístico. Eu também sou um artista. Mas também isso não tem relevância alguma na questão do Evangelho. Na realidade, o que eu sei, eu aprendi com meus irmãos em Cristo nas reuniões, lendo a Bíblia também, lendo literatura de irmãos do passado, irmãos que tinham a sã doutrina no passado. É assim que a gente aprende, né? Aprendendo dos dons. Cristo deu os dons à igreja, deu evangelistas, pastores e doutores, para edificação do corpo de Cristo. Agora, mesmo uma bagagem de conhecimento não é nada. Porque nós sabemos que nós negociamos com dinheiro emprestado, porque foi o Espírito Santo que nos deu essas coisas. Elas não se originaram de nós. Paulo fala numa passagem em 1 Coríntios, eu acho que é 1 Coríntios 4, né? Ele fala no versículo... Porque os coríntios estavam muito cheios de si, né? Muito se achando. Ele fala no versículo 7 de 1 Coríntios 4, ele diz assim, Porque quem te faz diferente? Quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, o que você tem que era seu mesmo, que originou-se em você? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Ou seja, eles estavam cheios de si, eles estavam se achando, e Paulo fala, O que vocês têm? Isso que vocês têm, vocês receberam. E se vocês receberam, porque vocês estão se gloriando de si alguma coisa? É que nem aquele que ganha na loteria começa a se gloriar, que é rico, mas ganhou na loteria, meu. Você não trabalhou, não mexeu uma enxada para chegar aí, não é? Então não teria que se gloriar. É muito importante isso, porque quando nós nos sentimos alguma coisa, ou pensamos alguma coisa em nós mesmos, nós estamos sendo orgulhosos, nós estamos sendo vãos. Porque aquele que fala de si, em si mesmo busca a sua própria glória. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não na fortaleza, não na força. Semana passada recebi uma mensagem. Eu tinha publicado alguma coisa, uma frase qualquer, que terminava assim, Os judeus que mataram Jesus. Aí uma pessoa de uma associação judaica de jovens contra o antissemitismo, né? Me escreveu, educadamente, acabamos de receber esse print de sua publicação, gostaríamos de te pedir que apague, olha só a audácia, apague e não volte a escrever que os judeus mataram Jesus. Uh, sim senhor, sim senhor, não vou escrever mais, viu? Ah, peraí, meu. Isso foi uma grande mentira contada que acabou gerando muito preconceito, discriminação, perseguição e violência contra judeus durante milhares de anos. Por favor, te pedimos que pense a respeito, pois até hoje somos atacados e por isso, atacados por isso, pelo fato de dizerem que mataram Jesus. E entendemos que você pode ajudar nessa desmistificação. Agradecemos antecipadamente, assinado, etc, etc. Bom, eu respondi também educadamente, não fui eu quem disse isso. Foi o apóstolo Pedro. Em Atos 5, 30, ele disse, O Deus e nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. E não foi só Pedro, não foi só Jesus que os judeus mataram. Eles mataram todos os seus próprios profetas. E em Mateus 23, 35, está escrito isso, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Isso foi Jesus que disse e Mateus transcreveu. Alguém contestou, falou assim, né, mas Abel não era profeta. Era profeta. E era o único profeta que até hoje fala. Depois de morto ainda fala, que é chamado lá na carta em Hebreus, fala assim, ele depois de morto ofereceu o melhor sacrifício, e depois de morto ainda fala, porque ele falou com o seu ato, ele sintetizou o evangelho, que é um animal inocente morrendo, derramando sangue como sacrifício para Deus. Aí eu completei, né, falei, bom, se você não acredita no Novo Testamento, vá para o Antigo Testamento. Segundo a Crônica 24, 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse, assim diz Deus, por que transgrediz os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes ao Senhor? Também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor, no templo, mataram o profeta no templo, no pátio do templo. Então, como que alguém pode se achar no direito de mandar eu apagar passagens da Bíblia? Como é que vai fazer? Eu recolher então todos os Novos Testamentos? Mas aí pensando nisso agora, e também depois que de muita mensagem de ódio que me mandaram, pessoa, um judeu lá falando que queria que eu morresse de infarto, tomara que esse velho morra de infarto, isso realmente não é um tratamento de pessoa que diz conhecer a Deus. Porque é fato, não é invenção, é fato que foram os judeus que entregaram Jesus à morte. E quando Pilatos ainda fala com eles, vocês têm certeza que vão fazer isso? Eles falaram assim, caia sobre as nossas cabeças e sobre as cabeças dos nossos filhos e eles falaram assim, mas o sangue desse homem, desse Jesus. Eles rogaram para si mesmo maldição, olha que loucura, caia sobre nossas cabeças. E na hora que fizeram uma eleição democrática para soltar um, tinha dois presos, Jesus e Barrabás, Jesus, o Filho de Deus. Barrabás, o nome significa Barabás, que significa Filho do Pai. Ali estava o Filho do Pai fake, porque ele era um assassino, era um criminoso. Aí quem que o povo escolheu para ser solto? Barrabás. Barrabás. Não era brasileiro que estava ali. Não. Era o povo judeu. E quando você vai para o Antigo Testamento, eu sempre costumo dizer o seguinte, não existe um livro que fale mais mal dos judeus do que o livro. Que livro? O Novo Testamento? Não. O Antigo Testamento, a lei e os profetas. A lei e os salmos e os profetas. Porque lá você vê assim eles serem detonados de todos os lados, pelas próprias escrituras. Então isso aí que criou esse vitimismo, desses que entraram em contato comigo, começaram a me xingar, a falar de vocês, a falar palavrão até, coisa assim de baixíssimo nível. E eu respondendo sempre assim, amigos, eu não falo mal de judeus, pelo contrário, eu amo os judeus. Eu sei que os judeus fazem parte do povo de Deus da terra, o povo terreno de Deus é Israel. E no final, as bênçãos que Deus deu a Israel no Antigo Testamento vão se consumar para os israelenses quando Cristo vier reinar. Ele virá julgar as nações, estabelecer o seu reino, e vão entrar os judeus, os israelitas, todos nesse seu reino, para reinar durante mil anos. A igreja será tirada da terra. Então, onde está achando que eu odeio judeu? Nunca, jamais, odeio judeu. Existem cristãos, sim, tem cristãos, tem cristãos, e tem cristãos, né? Toda a linha católica, a doutrina católica, ela é, ela segue a teologia do pacto. O que é isso? Ela considera que Deus fez um pacto lá com os judeus, eles não, não, não atenderam o que devia ser, então Deus agora escolheu a igreja para substituí-los. Isso é loucura. A igreja não está substituindo judeu nenhum. Deus colocou de lado os judeus por um tempo, Paulo fala em romanos, até que termina o tempo dos gentios. Que é esse tempo agora, que dura dois mil anos até aqui. Aí, a igreja é levada embora, volta a cena, Deus tratar com o seu povo querido, aquele que ele fala assim, é a menina dos meus olhos, quem tocar num judeu, toca na menina dos meus olhos. Qual cristão seria louco de tocar num judeu? Hã? É a mesma coisa que pôr o dedo no olho de Deus. Está escrito lá no Antigo Testamento isso. Agora, o catolicismo fez isso. Não só tocou nos judeus, como roubou todos os seus bens, condenou a fogueira, condenou a morte na Inquisição, o Brasil foi descoberto graças a dinheiro roubado pela igreja católica de judeus. De judeus que eram condenados, tiravam, espoliavam todos os bens, e esses bens dos judeus financiaram as grandes navegações, a era das grandes navegações. Portugal e Espanha puderam descobrir a América dançando e rolando no dinheiro que a igreja e os... porque eles dividiam entre a igreja católica e os reis, né? Ali da... da Espanha e de Portugal. Dividiam todos os bens roubados dos judeus. E aí puderam financiar as navegações. Foi assim que descobriram as Américas. Agora, depois que veio a... a reforma protestante, ah, e mudou, né? Não. Continuou o mesmo ódio contra os judeus. Por não entenderem que eles eram o povo escolhido de Deus. Não tinha mudado isso. Deus criou um outro povo que é a igreja. Isso sim, Deus criou um outro povo. Mas não pra atacar judeus, não pra fazer mal a judeus. No entanto, o próprio reformador Lutero tinha um ódio mortal contra judeus. Porque ele herdou isso do catolicismo. Ele era um padre. Ele veio do catolicismo. Ele escreveu um folheto que tinha os judeus e as suas mentiras. Procurem na internet, encontram o texto desse folheto. E nesse folheto ele dava instruções do que fazer com os judeus. Tinha que derrubar a casa deles, tinha que jogar sal no lugar, no terreno, pra não crescer mais nada. Ele amaldiçoava de todo jeito os judeus. Ele tinha um verdadeiro ódio. Não é de se espantar que aí os alemães herdaram também esse ódio e usaram isso como desculpa, né? Pra matar judeus também, pra aprisionar judeus, pra jogá-los nas fornalhas, fuzilá-los de todo jeito. Foi coisa triste o que aconteceu. Agora, existem cristãos que não seguem essa teologia do pacto, que é seguida pela Igreja Católica, e é seguida pelos protestantes fundamentalistas. Existem cristãos que creem nas dispensações. O que é isso? Entendem que Deus, em diferentes épocas, tratou de maneiras diferentes com o seu povo. Agora, ele tá tratando com a Igreja. Ele deixou Israel de lado pra tratar com a Igreja, mas depois ele deixa a Igreja que sobe e vai tratar com Israel. E a Igreja vai subir por uma ação bendita, né, de Deus que vai tirar a Igreja da Terra, mas também porque ela igualmente fracassou aqui como testemunho pra Deus. Se você ler a última carta das sete cartas às sete igrejas em Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver a carta Laodiceia. O que é Laodiceia? Laodiceia é o último estado da Igreja ou do testemunho cristão na Terra como um todo. E ali, o que Jesus diz dela? Tu dizes, estou rica e abastada, não tenho necessidade de coisa alguma, e não sabes que és pobre, cega e nua. Compra colírio para os teus olhos. Isso é o cristandade. Agora, ao dizer que um cristão tá falando mal do judeu, é falar que o outro tá falando mal do rasgado. Porque os dois povos, Israel e Igreja, falharam miseravelmente. E é por isso que precisa, o homem precisa de salvador, o homem não tem em si mesmo honra nenhuma. Não tem honra própria. É isso que as pessoas não entendem. Isso que esses judeus que começaram a me atacar não entendiam. Por sinal, tem uma lista no Museu do Holocausto, lá em Jerusalém, onde eles honram os nomes de não-judeus que ao longo da história ajudaram os judeus. E aí tem um irmão, tem um irmão nos Estados Unidos que cuida de uma editora lá nos Estados Unidos, da Bible Truth Publishers. Eu uma vez me encontrei com ele, eu estava vindo para o Brasil, ele estava indo para Israel, junto com outros irmãos, visitar lá, e depois eu encontrei de novo, depois que ele voltou de Israel. Aí ele me contou, eu falei assim, a gente estava no museu, e eu tinha lá a lista, você consulta os nomes dos justos dentre as nações. De repente eu olho o John Nelson Darby, aí ele chamou o guia, falou, mas por que Darby está na lista? Darby viveu, porque naquela lista a maioria é de pessoas que salvaram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Por que o nome dele está aqui na lista? O guia explicou. É que pelos escritos dele, muita gente entendeu que o judeu continuava sendo o povo escolhido de Deus. e entre esses que entenderam estavam cristãos na Europa que escondiam os judeus, salvavam os judeus do campo de concentração, levavam para fazendas no sul da França, onde foram salvas mais de 3 mil pessoas. Salvas por cristãos. Cristãos dispensacionalistas que creem que o judeu é povo escolhido de Deus. E ponto final. E que ninguém tem que pôr a mão neles, ninguém tem que maltratá-los. Então por isso estava o nome de Darby, lá pela influência que ele teve nesses cristãos. Esse texto eu encontrei numa página em homenagem a Theodor Herzl. Theodor Herzl é geralmente considerado o fundador do movimento sionista moderno, embora possa ser uma surpresa saber que o movimento, na verdade, tem raízes decididamente cristãs. Primeiro, a ideia de sionismo cristão remonta, pelo menos, às reflexões teológicas e o ensino de John Nelson Darby, que viveu entre 1800 e 1882, que defendia a teologia dispensacional, que afirmava que o Estado de Israel um dia seria revivido e o povo judeu seria reunido em sua antiga terra natal. Mais tarde, Darby influenciou vários outros pensadores cristãos, incluindo o reverendo William Heschler, em 1845, em 1931, que assumiu a causa política do sionismo, anos antes de Theodor Herzl começar seu trabalho nesta área e que previu o retorno do povo judeu à sua pátria como um imperativo bíblico. Mas eu tentei explicar de todo jeito isso para esses que estavam me atacando, mas aí eu percebi o seguinte, o problema ali é o orgulho. O mesmo orgulho que acabou com a cristandade e vai acabar com a cristandade na Terra, de se não rir que é bastada, não preciso coisa alguma, o mesmo orgulho de se achar alguma coisa é o orgulho também que colocou os judeus nessa triste posição. Aí eu mandei um versículo para uma jovem lá que estava toda exaltada, vocês falam mal de judeus, vocês criticam, foi por causa de vocês que os judeus foram mortos, filha, não foi por causa de mim? Eu seria um que ia entrar na frente lá para defender, não é assim, você precisa entender que tem cristãos e tem cristãos. Aí eu peguei e mostrei para ela passagens do Antigo Testamento onde dizia que Deus abominava o que eles estavam fazendo. As coisas que eles faziam eram abominação contra Deus, mas não adiantou. Aí eu peguei um vídeo de um rabino, tem um rabino, ele dando uma palestra e uma pessoa na auditória pergunta assim, por que é que tantos judeus inocentes foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial? Foram mandados para campos de concentração e foram mortos. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Aí o rabino falou assim, olha, Deus avisou que ia acontecer. Quer ver? Deuteronômio 28. Abriu em Deuteronômio 28, então tem lá uma série de bênçãos. Se vocês obedecerem, vocês vão ter muitos animais, vocês vão ter muita riqueza, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter saúde, seus filhos vão ficar maravilhosos. Aí chega no versículo 15 e fala assim, mas, se vocês não obedecerem, todas essas maldições virão sobre vocês. Quando você lê aquilo, gente, parece que foi escrito no fim da Segunda Guerra Mundial, porque todo o sofrimento dos judeus está escrito ali, está detalhado ali, está detalhado ali. Deus avisou, Deus avisou que ia acontecer se eles não fossem fiéis, eles não foram fiéis e aconteceu, e aconteceu. E ela não adiantou também, ela falou assim, ah, esse não é Rabino. Peguei a biografia do cara na internet e mandei a biografia para ela. Ah, mas eu não entendi nada do que ele falou. Claro que ele entendeu. Você não quer entender, Fia? Você não quer entender. Quando a gente está de salto alto, a gente não quer cair e quebrar o salto. e o Senhor Deus só salva os humilhados. Quem se exaltar será humilhado. Só salva o humilhado. Você tem que se humilhar antes. Reconhecer a sua nulidade. Não adianta querer falar assim, não, você está falando mal de mim. Quer falar mal de mim? Então, peraí que eu vou mandar uma lista de coisas que você ainda não sabe. aí você fala bastante mal de mim. É o cristão, o salvo, tem que se colocar no mais raso, no capacho, para que toda exaltação, toda glória vá para Cristo, vá para Deus. E só para terminar, uma pequena passagem, Lucas, capítulo capítulo 13, depois do Senhor Jesus falar para aqueles judeus ali, que estavam tentando pegá-lo, né, tentando condená-lo, ele fala dos galileus, dos quais Pilatos tinha misturado sangue com os próprios sacrifícios pagãos de Pilatos, depois ele fala dos 18, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Então, não adianta falar assim, não, aquilo aconteceu para aquele porque ele foi mais culpado. Não, todos nós somos como imundo. Todos nós. Não há um justo, nem sequer um, nem cristão. Não há um justo, nem sequer um. todos, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis, todos, a boca de todos é como boca de serpente, tem veneno de áspede nas suas línguas. Essa é a fotografia do ser humano, seja judeu, seja gentil, seja quem for. Aí o senhor conta uma parábola para eles em Lucas 13, 6. Dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, Eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse, Senhor, deixa este ano até que eu a escape, a esterte, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Isso aqui é o que aconteceu com Israel. Isso é o que aconteceu com os judeus. O senhor veio e não encontrou fruto entre eles. Pelo contrário, durante os três anos e pouco do seu ministério, já entrando num quarto ano, o que eles fizeram? Perseguiram o senhor, tentaram pegá-lo em alguma palavra que o condenasse e finalmente o condenaram. O julgaram, o julgaram pelo que ele era, julgaram ele por afirmar ser o filho de Deus. E ele era o filho de Deus. Compraram lá testemunhas falsas e ele foi condenado, entregaram para Pilatos, Pilatos ainda lavou as mãos, eu não quero nada com o sangue desse justo. Crucifica-o, crucifica-o. E como num derradeiro esforço, um derradeiro esforço, quando o senhor estava na cruz, eles repetiram a mesma frase do diabo. Sim, do diabo. O diabo lá no deserto, quando tentou o senhor Jesus, ele começava suas tentações assim, se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o filho de Deus, e lá na cruz, o senhor Jesus pregado na cruz, com as mãos e pés pregados, os judeus falavam assim, se tu és o filho de Deus, desce da cruz e creremos nele. A mesma técnica do próprio Satanás, que tentou Jesus no deserto, usaram para tentar fazer com Jesus descesse da cruz. Ai de nós, se ele descesse. Ai de nós, se ele descesse. Pedro já tinha tentado, quando ele foi preso, quando o senhor foi preso no Jardim das Oliveiras, Pedro foi lá, cortou a orelha de um, com a espada, Pedro, aquele jeito dele, o senhor ainda curou, curou a orelha, do servo do centurião, e falou, você acha que eu não podia pedir lá, não sei quantas legiões de anjos, e eles viriam me libertar? Mas é a minha hora, essa é a minha hora. Então, entenda que não existe povo melhor que o outro, não existe nem judeu, é melhor que cristão, que gentil, e nem o testemunho da cristandade é melhor que os judeus. Nenhum. É tudo farinha do mesmo saco. Por isso que Deus vai rejeitar também o testemunho cristão na Terra, e tirar daqui da Terra os cristãos que estiverem aí nessa época. E a grande, a grande Babilônia, a grande Meretriz, que é a cristandade exterior, a casca vazia de salvos, entrará durante a grande tribulação, matando e perseguindo judeus, judeus, como foi no passado. E também aqueles que se converteram, converterem pela pregação de judeus, durante o tempo depois do arrebatamento da igreja, e que precede a vinda de Cristo para reinar no mundo. Então, essas palavras que eu falei aqui, elas vão entrar por aqui, e sair por aqui, de quem se acha. Agora, quem não se acha, para esse há uma esperança de se humilhar, e crer em Cristo, e recebê-lo como Salvador e Senhor. Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Colabite.com.br Colabite.com.br E aí Saída.com.br O que é isso?